Mas que porra é essa? Ai, não quero falar mais nada. Vamos ver o que tá rolando. Isso é pijama? É pijama! Qual pijama você veio hoje? Netflix. Achei que você é safada, menina. Que isso? Netflix, tropa? Eu nunca assisti isso aí não, hein? Quem já assistiu, rapaziada? Estou negociando aqui, irmão. Achei que alguns conseguem chegar lá às 10 horas da manhã. Calma aí, tropa, que eu tô vendo uns brinquedos infláveis aqui, tá ligado? Escorregador. Pula, pula. Vai ter conta. É mais certinho. Quem aqui fica com quem? Todo mundo beija aqui. Sério? É. Que isso? Nossa senhora! Oba! Qual que é o nome da festa, tropa? Oba! Oba Festival? Preto, pelo amor de Deus. E o nosso beijo? Esta é a primeira vez. É isso, você quer beijar esse velho, mano? Olha a pele enrugada dele, cara. Cansado. Mano, ó, vou falar pra vocês. Ultimamente eu tô assistindo o vídeo do Muca. Geral era Muca, viado. Tá ligado? Geral chamando ele de velho. Agora todo vídeo o cara tá beijando. Tô entendendo. Que isso me acontece. Olha isso, bebê. Com licença. Oi. Ah, tá casada? Não, é meu amigo. Você e seu amigo há quanto tempo? Cinco, seis, dez. Vinte anos. Vocês já ficaram? Já. E não fica mais? Ah, quando dá vontade. Quem fica com mais vontade? Você ou ele? Com certeza eu. Eu vou nem mentir, não. Tá? Inesperado. Você fica com ciúme se ela fica com outro cara? Não. É do relacionamento aberto, sem relacionamento. A amizade prevalece, mas o pau dora. Eita! O pau dora. Meu Deus. O quê? Que isso, tropa? As amizades dessa aí, menino. Onde é que encontra? A amizade prevalece, irmão. O pau dora. Rapaz. Que isso, irmão? Você dá risada no chat, né, tropa? Lá ele. Entrevista, uai. Alô? Quantos caras você já beijou hoje? Dezessete. Dezoito. Dezenove. Ai, 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 ai. Você tá bêbado, né? Você conhece ela? Não conheço. Quer conhecer? Que ela não. Não dói. Quer conhecer? Vamos embora. Ele quer me dar um beijo? Não acredito. Eita, pai. Eita beijão da peixe. Se esse cara não sair com a cara branca, eu mudo meu nome, parceiro. Eu mudo meu nome. Parece que essa mulher chegou, ó, pegou assim o pó de maquiagem, veio dela passar bonitinho na cara assim, ela pegou e... Tá ligado, tropa? Olha isso aqui. Como é? Dezessete. Você é louco? Olha isso aqui. Se não falar que ela fez isso aqui que eu fiz, tá de brincadeira, parceiro. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira, família. Tipo. Dezoito. Dezenove. Ai, ai, ai. Você tá bêbado, né? Você conhece ela? Não conheço. Quer conhecer? Não dói. Quer conhecer? Vamos embora. Ele quer me dar um beijo? Não acredito. Nesse grau que eu tô, é só seu beijo de glicose. Dezoito. Dezoito agora. Deixa eu deixar meu Instagram pra quem quiser aumentar minha lista. Arroba, gata. Nossa. Ai, daí, da alzeira. Eu ia pular a parte. Ainda bem que o editor do Muc é brabo. Porque, ó, da alzeira aqui, nós não gostamos não. Entendeu, tropa? Mas melhor, vamos bater 10kzão. Puxa a hashtag 10k no chat. Deixa aquele like. Compartilha pra todo mundo. Que, por enquanto, nós tá fazendo um reactzinho. Daqui a pouco, papai. Ai. Vai ser aquele free firezinho, hein? Ai, caralho. Muc, viado. Do nada. Muc, viado. Por que eu vou tomar um banho de chuva? De chuva. Uma bebida, mano. Saiu já, saiu. Obrigado. Como é seu nome? Camila. Você conhece ele ou não? É. Léo. O nome do meu irmão. É o nome do cunhado. Vai beijar pensando no irmão, tropa. Mas e aí? Vai ficar como isso? Que porra é esse, irmão? Você tem ó... Não? Mas era no ele, né? Mas eu gosto assim. Ela não me ama, mas eu gosto assim. E aí, beija bem? Ei! Eita lasqueira! Não vai nem dar tchau, já tá vazando, cara. Ó o tchau, ó o tchau. Não, 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 não. Esse tchau aqui não, tropa. Acabou de pegar, boi, aí. Batendo na mão. Porra! Esse novo mundo que a gente tá vivendo. Tudo bom? Tudo bem? Você tem aqui, ó. Tatuagem. Ah, mas é uma provisória. É, é. Provisória, tudo provisória. Qual o significado dessas tatuagens? Tem epidemia! É atlética. Onde é que eu tô? Eu tô sem saber onde é que eu estou. É uma atlética? De Maringá! Tem uma excursão de Maringá? Tem uma excursão aí, é excursão. Se esse cara aqui não usou uma droga, eu mando meu nome, tropa. Ele tá doidão, filho. Ele tá doidão. Ó lá. Se esse cara aqui não usou um negocinho, filho, você é louco? Ó lá. É atlética. Ó, ó, ó. Ele tá vesgo, irmão. Ele tá vesgo. Nada contra os vesgos, tá ligado? Tranquilão. Vamos lá. Ele tá olhando pra mim. Aqui, ó. Esse olho, ele tá olhando pra mim. E esse aqui, ele tá olhando pra ela. Cara, aí eu tô falando mal dele. Ele tá olhando pra mim, tropa. Agora eu tô com medo, mano. Eu vou ter pesadelo com esse cara. Ele tá olhando pra vocês também. Vocês tá ligado, né? Ó, se prestar bem atenção nesse olho, ele tá olhando pra vocês. E esse aqui é pra ela. Caralho, ele tá fodido agora, hein, tropa. Que isso, irmão. Onde é que eu tô? Eu tô sem saber onde é que eu estou. Ah, Matlete. De Maringá. Tem uma excursão de Maringá? Tem uma excursão aí, é excursão. Essa mulher namora um cara que tem um grupo que chama Repelente de Bucê. Checha, galera! Quero te encontrar. Quero te amar. Você pra mim é tudo. Minha terra, meu céu, meu mar. Quero te encontrar. Mano, tá saindo nem o estado do meu dedo, né? Saiu uma palminha, então Vambora Eu admiro Eu admiro Eu amo ele O segredo tá em repelir É a lei da atração Se você quer repelir, você atrai Entendeu? Que aí? Esse moleque foi desenrolado, tá? Calma aí, rapaziada Vamos escutar o papinho furado dele Aquele papinho furado que o mosquitão fala Olha isso O segredo tá em repelir É a lei da atração Se você quer repelir, você atrai Entendeu? Entendi O beijo foi ridículo, irmão Ridículo Porra, achei que ele ia tacar o linguão Aquele selinho de fortaleza Morote de melancia Tá, licença Isso aí tá batizado, cara Oi? Eu posso pedir meu ficante em namoro? Não, no carnaval não Não, não vai fazer isso com ele Marcelinho Quer namorar comigo? Ah, vai se passa Eu conheci ele ontem Mas eu quero namorar já Não é emocionada, não Os emocionados vivem melhor e mais intensamente Será? Mas peraí, você conheceu ela ontem? É mentira, né? Mentira, é mentira Conheceu quando? Tem uns meses já Mas ela me deu um perdido Não, não, não Ele sabia que eu ia pra cá Ele me chamou só uma semana atrás Ele nunca falou comigo Supostamente Ele me chamou só uma semana atrás Porque lembrou de mim Porque ele sabia que eu ia pra cá E você acha que ele vai ser um bom namorado? Ai, eu tenho espírito nas pessoas Eu acredito Pra ser trouxa Tu não precisa ter um relacionamento Esperando Quantas pessoas eu fiquei Caralho, que isso Essa mina aqui Lembrou a mina Lembrou a mina que eu ficava na escola, tropa Idêntica, mano Idêntica, tá?